Onde eu comecei, toda a trajetória, tudo que eu passei, e eu só tenho a agradecer a esse cara aqui, e foi um dos primeiros caras que acreditaram em mim, e o que eu tenho para falar para vocês, rapaziada, é não desistir, se vocês querem isso mesmo, vai para cima, porque é perfeito, mas só não pode desistir. Obrigado, professor. O Pedro, olha gente, ele começou aqui aos oito candidatos. Eu vou dar aula no colégio objetivo, conheci o Pedro com oito anos, vi esse moleque pulando um gol de cimento, caramba, esse moleque é um bom goleiro, né? Falei, ele vai para uma escolinha, convidei ele, foi numa sexta-feira quando eu dei aula para ele, seis horas da tarde. No sábado, sete e meia, ele estava aqui para treinar, nesse tamanhão de gol, fora do normal, e todo mundo que viu o Pedro, esse moleque tem que tudo, o pai dele começou a vir treinar ele também, ajudar, né? Então assim, para nós é um orgulho muito grande. O mês passado, receberam o William, que jogou conosco também, começou aqui. Você chegou a jogar coisa aqui, Pedro? Não lembro, certo? Acho que não, ele é mais novo que você, né? E nós tivemos o Thiago também, inclusive o Thiago joga a rua, ficou também, então o que deixa nós orgulhosos de dar continuidade no nosso trabalho, é essas pessoas, né? Você vê a humildade dele, né? Veio pra cá, veio aqui visitar vocês, lembrar de quando ele esteve aqui com a gente, né? Quanto tempo, né, Pedro? Ficou aqui praticamente uns 3, 4 anos, depois foi seguir carreira e hoje a gente está onde está por mérito dele, tá? Então, o que ele quer dizer? Que vocês também podem conseguir, basta cada um de vocês botarem em prática tudo aquilo que é ensinado Nós não ensinamos aqui, a gente apenas orienta, né? Aquilo que a gente orienta vocês para poder buscar os sonhos de vocês Então está aí o Pedro como uma referência, né? Que hoje já liga lá, entra na rede social dele, Pedro Suzini, goleiro do Juventus profissional, viu? É um orgulho para nós, batataense, e para nós do projeto Crianças do Futuro, beleza, pessoal? Que Deus abençoe aí, Pedrão, que nós vamos ver ele no Corinthians, né? Eu falei para o Pedro, eu quero ver ele no Corinthians Mais uma vez para nós, é um grande orgulho, receber mais um ex-integrante do nosso projeto Humilde Simples, ele nem bola para treinar, nós temos três bolas, mas nós temos um jogador E nasce com o Dom, ele vai aperfeiçoar, se consegue chegar Então vamos fazer uma foto para todo mundo, para o Pedro, sair para a gente